Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar um defeito nesse Volvo FM 370 Ele é um 2013, Euro 5 Vou mostrar aqui no painel dele Vamos checar aqui através do equipamento E também aqui no computador de bordo dele A gente vai acessar, verificar as falhas Vou ligar o veículo Vamos funcionar ele Para a gente checar as falhas Observa que tem uma falha no sistema do motor, eu vou visitar a oficina A gente vai funcionar ele Bom, depois da gente funcionar o veículo aí Nós vamos checar aqui no computador de bordo dele Observa que está dando esse X aí Isso é referente a freio motor Então a gente vai checar aqui no diagnóstico Sistema de motor Posição do motor, ele deu essa de comando de válvula Essa aqui, Westgate Então nós vamos checar aí Essa daí, que é o CID32 Ela está, observa que é 128, CID32, FMI5 Está se referindo aqui, ó Essa válvula de alívio Essa válvula de alívio Que a falha está presente É a válvula Westgate Então nós vamos checar nesse veículo Para ver ali qual que é o defeito nela Então a gente vai ter que checar ali Nesse veículo Qual que é o defeito aí Dessa válvula de alívio Que é aqui, ó Essa regulador de pressão Parece ser o mesmo aí, né Então vamos checar aqui Se está batendo ali Vamos voltar aqui Vamos no EPG Essa válvula aqui Está se referindo ali A válvula EPG, ó No computador de bordo Ela está marcando lá PPI de 124, né Essa de cima aqui, ó É a regulador de pressão Está se referindo aí Regulador de pressão 2 CAP Falha presente Ele está referindo aí A válvula EPG Vamos voltar aqui Que ela está Ela vai dar para a gente aí A descrição dela, ó Freio motor EPG Quando a gente entra aqui Ele dá o código de falha dela aí Então a gente vai checar É na parte de baixo desse veículo Para ver ali onde está O defeito Se está na válvula EPG Ou se está na válvula Westgate Conforme a gente Diagnosticou lá no equipamento Vamos verificar aqui a mangueira Da válvula Westgate, né Essa mangueira Ela está muito emendada aí, ó Duas emendas Mais um ferrinho, né Então é uma mangueira direta Pode observar Isso aí pode acontecer Uma fuga de ar Né E ela não acionar Corretamente Eu já soltei as abraçadeiras Aqui, ó Deixei elas soltas Deixei no lugar aí Para mostrar para vocês Essa válvula Ela controla a pressão da turbina, né Então ela Essa válvula Ela Quem comanda ela O controle dela É feito pela válvula EPG Então a gente vai tirar Essa mangueira aqui Já deixei As abraçadeiras soltas Essa mangueira Ela não é desse jeito, né Ela é inteira Então foi feito aqui Um paliativo aqui Fizemos aqui A substituição da mangueira Que vem da válvula EPG Para a válvula Westgate Da turbina aí, ó Agora nós vamos mostrar Ali na parte de baixo Um outro ângulo Bom, nesse ângulo aqui A tubulação Na parte de baixo aí, ó Válvula Westgate da turbina Bom, o outro ponto, pessoal Que estava causando aí A falha elétrica na válvula EPG Como vocês podem notar ali, ó Esse conector solto Causando aí a falha Elétrica na válvula EPG Essa válvula, ela tem Essa alimentação de ar Aquela ali Saída para o pistão Do freio motor E essa outra aqui, ó Na parte de cima ali É a que vai para a válvula Westgate aí Essa válvula Pelo jeito aí Ela foi colocada recente Então, o conector solto Causando aí Falha elétrica Atualizado Agora nós vamos funcionar o veículo Vamos atualizar aqui Pode ver que a falha sumiu, né A falha, ela não Não está mais presente Então agora nós vamos voltar aqui Então, pessoal Depois da gente fazer aí o reparo, né Colocar a mangueira ali na válvula E também conectar O conector ali da válvula EPG Voltou ao normal aí Então a gente conferindo aqui, ó Só tem essa falha aí do sistema do Arlan A gente vai ter que corrigir isso aí O sistema do pós-tratamento Nox O sensor do Nox aí está dando falha Mais um vídeo aí no canal Desse Volvo FM 370 2014 Para você que gostou do vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal A gente também tem a opção aí Membros do canal Para você que quer ser membro do canal Pode estar ativando a função lá E aí